Ronda da Cidade, oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. As Trec Linhares, tenha o controle do seu veículo na palma da sua mão. Olá, tudo bem com você? Que bom, hein? Seja bem-vindo ao programa Ronda da Cidade. Mais uma semana juntos, próximos do Natal. Espero que a gente possa ter realmente uma semana bastante produtiva. Você está na TV Sim, canal do Espírito Santo. Olha, em destaque no programa de hoje, hein? Vamos conferir em novo mapa de risco da coronavírus, da Covid-19. Seis municípios em risco alto. Informações também da nossa região. E também mais detalhes. Governo do Espírito Santo faz consulta para a compra da vacina Coronavac. Tem também detalhes, tudo isso a partir de agora no Ronda da Cidade. Sabe por quê? No rádio ou na TV, a informação chega até você. Muito bem, iniciando o nosso programa e convidando você a participar, claro, 996-224-547. A gente começa com um giro de informações e, entre as informações, vagas de emprego do Cine. A agência do Trabalhador de Linhares, hoje aberta com diversas vagas para vários tipos de profissão. Confira! A semana começa com 98 vagas de emprego no Cine Linhares. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade. Os destaques dessa semana são para as vagas de consultor de vendas, embalador à mão e operador de empilhadeira. Os interessados em concorrer a alguma das vagas devem se dirigir ao Cine das 8 às 17 horas, munidos de currículo, carteira de trabalho e previdência social, com o número do PIS, RG e CPF. Linhares registrou até este domingo 9.973 casos confirmados de covid-19, 10.125 casos suspeitos e 150 mortes. O número de curados é de 9.390 e o índice de letalidade da doença no município é de 1,5%. Os dados foram divulgados na plataforma Painel Covid-19 do governo do estado. E o prazo para retirada do kit merenda nas escolas do município foi prorrogado até quarta-feira. Os pais ou responsáveis devem se dirigir até o DAE, Departamento de Alimentação Escolar, das 8 às 17 horas. O departamento fica localizado na Avenida Cachoeiro de Itapemirim, no bairro Shell. Para retirada é preciso que seja apresentado um documento com foto. O uso de máscara é obrigatório. Tá, então as informações, tudo isso pra você. Seguindo ainda, agora na área policial, gente, uma jovem de 22 anos, identificada como Franciane Neves Camilo, ela residia em Bebedouro. Ela foi assassinada. De acordo com a Polícia Militar, a jovem estava dentro de casa no momento do crime. Ela teria sido retirada da própria cama e executada com 10 tiros na varanda da sua residência. Ainda, segundo informações, os quatro homens que invadiram a residência estariam encapuzados e teriam se passado por policiais civis. Toda a família da vítima teria ficado na mira de armas. O motivo do crime ainda é desconhecido. Então, mais um homicídio sendo registrado aqui em Linhares. E olha, gente, essa história também. Um bebê de apenas dois meses foi encontrado morto com sinais de enforcamento em Ecoporanga, noroeste do estado. O pai da criança teria saído na madrugada, bem cedinho, pra tirar leite. E ao retornar em casa, teria encontrado o filho enforcado e morto e a esposa com as mãos e pés amarrados. De acordo com o homem, a família vinha sofrendo ameaças. O caso segue sobre investigação da polícia civil. Porém, quando a mãe foi dar o depoimento na polícia, ela acabou confessando o crime, porque a polícia já não tinha encontrado marcas de arrombamento. Ela disse, então, que estava depressiva, assumiu que matou o próprio filho porque achava que o marido não quisesse a criança. Olha que história triste. A polícia acredita que ela premeditou a morte do bebê e ela mesma escrevia supostas cartas para forjar o crime. Lamentável, mas uma criança que perde a vida, neste caso aí, pelas mãos da própria mãe, segundo ela confessou na delegacia. Olha, a gente foi deflagrada nesta segunda-feira a 11ª fase da Operação Caim. A ação conjunta das Forças de Segurança do Espírito Santo, que conta com a participação da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Nota Air, Guardas Municipais e Força Nacional de Segurança. A operação começou desde quinta passada e por motivos estratégicos, claro, já foram registradas, olha aí, várias prisões, principalmente na Grande Vitória. O objetivo da operação é prender homicidas e combater o tráfico de drogas. Nas fases anteriores, ao todo, já foram detidas, olha só, hein, 363 pessoas, foram apreendidas 87 armas, 2.236 munições, 13 veículos foram apreendidos, drogas e mais de 89 mil reais em espécie. Então, segue aí acontecendo a Operação Caim, a União das Polícias, também da Guarda, da Polícia Rodoviária Federal, para combater o crime e prender principalmente homicidas em nosso estado do Espírito Santo, tá bom? Vamos seguindo. Tem uma prestação de serviço, hein, mudando de assunto. Tá aí, ó, este aí é o Max. Max Fujão, né? Fugiu o Max desde a última quinta-feira de sua residência no bairro Interlagos. A dona está desesperada, por isso que a gente traz aqui essa informação. Ela oferece recompensa, inclusive, ela falou que vive ela e o Max, e agora o Max deu no pé e agora vamos torcer para que alguém encontre. Gente, se você encontrar esse cachorrinho, o Max, ele fugiu das imediações ali no Interlagos na última quinta-feira, o telefone está na tela, é o 997-824-977, 997-824-977. Qualquer informação, viu em alguma rua, em algum local, em algum bairro, passe para o 997-824-977, ela também oferece recompensa para quem encontrar o Max, o cachorrinho que fugiu. É prestação de serviço, é programa feito para você, com a sua ajuda e, é claro, falando para o povo, para a nossa comunidade, para o nosso querido Espírito Santo, tá certo? Eu vou para o intervalo, eu volto já já, daqui a pouco tem um mapa de risco, tem a fala do governador Casagrande, quais são os seis municípios em alto risco no Espírito Santo, tudo isso com o retorno do Ronda da Cidade. É rapidinho. De volta com o Ronda da Cidade, gente, o governador Renato Casagrande divulgou o novo mapa de risco da Covid-19, que entra em vigor nesta segunda-feira. E o governador falou mais, trouxe mais detalhes também da sua preocupação com o aumento dos casos no Espírito Santo. Confira. Nós temos seis municípios em risco alto, a partir de segunda-feira, com os dados de hoje, mas vigente a partir de segunda-feira. Município de Ecoporanga, no noroeste do estado, município de Mantenópolis, permanece no noroeste do estado, município de Marilândia, no norte do estado, também noroeste, município de Ibirassu, município de Domingos Martins e município de Anchieta, um município de Montanha de Mantenópolis, município do litoral de Anchieta. São seis municípios que estão em risco alto. Isso mostra como a doença está galopante no interior, está também na Grande Vitória, mas mais no interior do estado do Espírito Santo. Nós temos uma certa estabilidade, uma estabilidade com morte na região metropolitana e temos um processo crescente no interior do estado. Então, assim, a hora que você caminha para o município em risco alto, você reduz a liberdade. É preciso compreender que as medidas qualificadas de risco alto, as medidas, caminho na direção do aumento das restrições de atividades econômicas e sociais. A portaria será publicada, certamente, amanhã, a nova portaria com as medidas qualificadas, mas você vai num processo de restrição das atividades. Aí, então, restrição de parte das atividades e a preocupação do governador, principalmente com o aumento de casos, a taxa de transmissão está maior no interior do que na própria Grande Vitória. em Linhares, como a Cris também já gravou, temos 150 óbitos até o momento registrados no município de Linhares. E seis municípios, então, agora em risco alto. Próximo da gente, a gente tem o município de Marilândia em risco alto, temos também no sul do estado do Minas Martins e Anchieta, temos também em Mantenópolis, enfim, são municípios que devem redobrar ainda mais a atenção. Tá certo? Tenho um recado pra você da rede Descontão, é o MaxVit. É, o MaxVit é uma promoção especial. Pra cabelos, pele e unha, fortalece cabelos, pele e unha, MaxVit. Duas unidades. Cada caixa tem 60 cápsulas. Há R$69,90 as duas unidades. Isso aí. Tem também o georredutor de medidas, o Fisioforte. Duas caixas por R$49,00. Eficácia comprovada, tudo isso na rede Descontão. Subida para o mercado municipal, condição especial e uma grande variedade de produtos. Eu disse, rede Descontão. Olha, gente, as dependências da praça e do ginásio do bairro Shell foram pichados por vândalos. A nossa reportagem esteve até lá, fez uma matéria. Tudo isso, quem conta é o Will Souza. Uma praça construída para promover o lazer da população está se tornando alvo de vândalos. Há pouco tempo, a praça do bairro Shell foi pintada e estava em perfeito estado, pronta para receber os moradores da cidade. Porém, vândalos picharam paredes, placas e até essa arquibancada. E agora, todo o trabalho realizado terá que ser refeito. Nós sabemos que são poucos da população, poucos vândalos que tem na cidade, mas que fazem esse arraso, que dão esse prejuízo para o município de Linhares. E o prejuízo não é para o município, é para as próprias pessoas que pagam os seus impostos, esperando o que nós estamos fazendo aqui, melhorando os lugares para que as pessoas possam estar transitando, aproveitando o que é essa praça. E o que acontece? Três meses após, vocês estão vendo que é uma pintura totalmente nova, feita três meses atrás, e já temos que voltar aqui. Vocês vão ver em outros espaços aqui da praça, que foram também totalmente pichados. Existe uma grande dificuldade em se manter a praça conservada apenas com a vigilância da guarda municipal. Por isso, o secretário reforçou que é necessário o apoio da população. Se tiver vendo, passar e tiver alguém, que ligue para o 153 da guarda municipal e o 190 da polícia militar. Nós precisamos e precisamos muito da ajuda da população, porque nós temos dezenas de espaços de esporte, de lazer dentro da cidade. Nós não temos condições de colocar um guarda em cada local. Isso aí não se justifica em cidade nenhuma do país. Então, lamentavelmente, muitas vezes essas pichações acontecem mais no período da madrugada. Enfim, estava tudo bonito pintado lá na praça e também no ginásio do bairro Shell, e agora realmente tudo pichado. Vou para o intervalo, eu volto já já. Daqui a pouco a gente tem mais assuntos para serem abordados aqui no Ronda da Cidade. Olha, eu tenho um recado para você, motorista de aplicativo, taxista, mototaxista, atenção em, frota empresarial, van escolar e muitos outros meios de transporte. É isso mesmo. Sabia que você tem um jeito de circular com mais tranquilidade e com segurança? Sabe como? É o rastreamento veicular da Rastrec Linhares. Com ele, você e seu patrimônio ficam protegidos com um sistema de rastreamento 24 horas e em tempo real. Histórico de até 90 dias. E bloqueio e desbloqueio via celular. E muito mais. Tudo isso na palma da sua mão. Mensalidades a partir de R$ 35,90. Entre em contato com os telefones que estão na nossa tela ou pelo site rastreclinhares.com.br Ou faça uma visita à nossa loja no Shopping Patiomix. Rastrec Linhares. Rastreamento veicular. Tá aí, já estamos de volta com Ronda da Cidade também. A CDL Linhares já divulgou o horário de fim de ano do Natal também, tá, gente? Dia 19 do 12, próximo sábado, que antecede o Natal, de 8 às 18 horas. Dia 20 no domingo, o comércio abre das 9 até as 5 da tarde. Dia 21, uma segunda-feira, 22 na terça e 23 na quarta, de 8 da manhã até as 8 da noite. E na véspera de Natal, dia 24, de 8 da manhã até as 18 horas. São as informações da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Linhares, para os comerciantes. O horário especial do Natal, né? Já é semana que vem o Natal como passa e a gente vai dando adeus a 2020, tá bom? Vamos seguindo aqui, gente. Olha só, ainda falando de Covid-19, a epidemiologista Etel Maciel, nossa parceira da Rede Sim, ela fala sobre a negociação de uma vacina contra a Covid-19, o Plano Nacional de Vacinação. A opinião dela é muito importante também, porque é da área, enfim. E a nossa equipe fez uma entrevista bacana com ela, confira mais detalhes. O que está acontecendo nesse momento é que o governo só adquiriu um número muito restrito de doses, que são as doses da vacina da AstraZeneca, com a Oxford, que está sendo produzida em parceria com a Fiocruz. Só que nós temos uma população muito maior para ser vacinada do que as doses que, no primeiro momento, pelo menos em 2021, essa empresa pode fornecer para o Brasil. Então, é importante que nesse momento, assim como outros países fizeram, que o Brasil inclua todas as outras vacinas que se mostrarem eficazes e seguras. Então, fazer negociação com a vacina da Pfizer, fazer negociação com a vacina da Coronavac, né? Fazer a negociação com a vacina da Moderna. Então, aquelas que se mostrarem efetivas e eficazes, que o Brasil também faça negociação para adquirir essas doses. Para que em 2021 a gente possa, pelo menos, vacinar a população mais vulnerável e aquelas que estão apresentando, nesse momento, mais doenças graves e fatais. Agora, tem um movimento que o Espírito Santo está incluído, junto com outros 10 estados, né? São 11 estados no total, que já declararam que pretendem comprar a vacina Coronavac, pelo menos algumas doses, do Instituto Butantan, para vacinar profissionais de saúde e profissionais também da segurança. Como vocês avaliam essa movimentação que está sendo feita, paralela, pelos estados, independentemente, tentando adquirir vacinas? Eu acho que a gente já aprendeu, na primeira onda, que isso é uma estratégia bastante ruim. Eu acho que, nesse momento, principalmente porque nós temos o Programa Nacional de Imunização, que é um programa reconhecido internacionalmente como o maior e um dos melhores programas de imunização do mundo. Nós temos experiência para isso, nós temos pessoas técnicas que sabem como fazer. Então, nesse momento, eu acho que o movimento dos governadores tem que ser a pressão para que o governo federal possa, de fato, assumir esse papel que é dele. Então, eu acho que, se cada um tentar resolver o seu problema, o que nós vamos fazer é aprofundar mais ainda as desigualdades. Porque aqueles estados que estão numa situação fiscal pior, que não teriam dinheiro para fazer essa compra, você vai deixar aquela população desassistida e vai criar uma mobilização entre os estados para que as pessoas sejam vacinadas, que é totalmente indesejável nesse momento. Tá, então. É uma questão que ela coloca que é fundamental. O Programa de Imunização do Brasil, ele é fantástico, sempre funcionou. É vacina contra a gripe, contra tétano, difteria, pólio, enfim, em faixas etárias. A logística de distribuição, nas unidades de saúde, em cada bairro. A gente percebe isso aqui, vendo na nossa região, no nosso estado. E é assim no Brasil todo. O que está acontecendo agora é aquela palavrinha, né? A tal da politização da vacina. Gente, vislumbrando já a eleição de 2022. Tem que pensar mesmo, é na população em primeiro lugar, ponto. E aí fica aquela coisa, a vacina é do Butantan, não é do governo de São Paulo, não é da China. Então, a vacina é para o povo e principalmente para os mais vulneráveis, população de risco, pessoal da saúde, pessoal da segurança. Então, os estados, os governadores, devem seguir pressionando o governo federal para capitanear, para conduzir bem este processo, tá certo? Hoje, a tendência é que a vacina da Pfizer comece a ser aplicada nos Estados Unidos, né? A vacina da Pfizer que já está sendo aplicada também no público alvo de risco, principalmente o pessoal dos asilos no Reino Unido, na Europa. E agora, ela também já vai seguindo para pontos de vacinação nos Estados Unidos. E o governo tem uma intenção de compra da vacina da Pfizer, mas a Pfizer já avisou que não tem condição de fazer entrega neste 2020, neste restante do mês de dezembro, tá certo? Então, fica essa questão. Enquanto a vacina não vem, cabe a cada um de nós se cuidar, tá bom? Tem trânsito agora? Tem trânsito. Ó, não há expectativa de chuva hoje, sol brilhando forte, final de semana foi de muito sol, muito sol no norte do estado, e a previsão deve ser a mesma hoje. Podemos chegar aí a 32, 33 graus, e olha que o verão ainda nem começou. Trânsito flui muito bem, tanto nas vias laterais, como na pista principal da nossa BR-101, tá bom? Vai fluindo muito bem nas mediações aqui da nossa rede SIM. Você que acompanha a nossa reprise à noite, desconsidere esta imagem, tá legal? Então, são as informações de hoje, tudo passado a limpo para você ter um ótimo início de semana. Tem mais imagens agora também para a gente fechar o nosso programa. A parte sul da cidade tem também, ó. Tá aí, ó. Muitas nuvens, mas o céu ao fundo, bem azul, belíssima imagem de Linhares, nesse momento, tudo em paz, e é o sol, o astro rei, segue brilhando forte. Ronda da Cidade vai ficando por aqui, agradecendo o seu carinho, a sua audiência, fazendo convite também para você acompanhar os nossos programas no nosso canal no YouTube, siga-nos também nas nossas redes sociais, e é claro, o WhatsApp sempre à disposição, 99622 4547. A gente se fala, que você tenha uma semana maravilhosa. Amanhã tem mais. Tchau, tchau! Ronda da Cidade. Oferecimento Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. As Trek Linhares, tenha o controle do seu veículo na palma da sua mão.